Óbvio, Fernanda Corte Negro é a nossa grande dama, né? A nossa grande referência de atriz nesse país inteiro. Então não é uma substituição, porque não dá pra substituir a Fernanda, é impossível. A gente tá fazendo uma outra representação de Nossa Senhora. Como tem Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Graças, é uma outra Nossa Senhora. E como toda Nossa Senhora, ela nos perdoa e nos abençoa, nós, os obredores, as pessoas, os homens. E, daí, se você fez, concura uma preparação pra ser Nossa Senhora, no laboratório, você não tem pesquisas assim, tipo, você não tem um lugar onde olhar, tipo, você tem alguém tudo ao mesmo tempo, né? A gente conversou muito sobre perdão, misericórdia, compaixão, esses sentimentos que estão dentro do nosso imaginário no que diz respeito à Nossa Senhora, né? E justamente em relação a toda a história dos dois aqui. Então a nossa preparação foi muito em cima disso. E a minha preparação de atriz pra correr atrás de seus caras aqui, né? Porque também, você entra nesse universo, que é um universo já muito construído na nossa cabeça de todo brasileiro, né? Como é que eu vou entrar nesse universo assim? Toda uma preparação também pra isso. Ajuda a vida em Niel. E eu confesso, eu corri por fora também.